Eu acho que é importante uma classificação. A gente vai falar aqui das diferentes escolas de pensamento liberal, mas seria talvez interessante passar a régua e dizer o que é liberalismo no conceito mais macro para depois a gente ir para as subdivisões. Perfeito. Eu sempre pego a conceituação com que trabalha o Merck-O, o liberalismo antigo e moderno, que é uma conceituação que admite a dificuldade de definição e a gente tem uma diferença semântica, sutil, entre conceituar e definir. Uma coisa que é muito complexa, a gente prefere conceituar, definir, muitas vezes é difícil, principalmente em se tratando de um fenômeno histórico. Correntes políticas são fenômenos históricos na sua maioria. A não ser que você tenha um sistema político, filosófico político, deduzido, extraído inteiramente da cabeça de um único sujeito, o que não é o caso aqui, você não consegue definir com absoluta precisão, você tem que conceituar olhando para a evolução dessa corrente do pensamento na história. Fazendo isso com o liberalismo, a gente pode conceituar, grosso modo, o liberalismo como uma corrente política da modernidade, por excelência, que se baseia no reconhecimento da esfera do indivíduo, o indivíduo moderno, entendido modernamente, e do respeito na proteção das prerrogativas desse indivíduo contra o arbítrio. O arbítrio, geralmente, do Estado, não é apenas do Estado, mas geralmente os liberais trabalham com a proteção do indivíduo em relação ao Estado, reconhecendo a esse indivíduo o valor da chamada liberdade moderna, liberdade de origem inglesa, principalmente, que é essa liberdade de você ter os seus gostos, o seu estilo de vida, perseguir os seus objetivos, e disso decorre a dimensão econômica, de você também ter a liberdade de propor ideias, não apenas do ponto de vista teórico, religioso ou o que seja, mas também propor ideias ao mercado, para ver a aceitação dessas ideias, competindo livremente, se entrechocando livremente, o que gera processos criativos e enriquece a sociedade. Grosso modo, liberalismo é isso, é uma tradição política da modernidade, que resulta de um longo processo de desenvolvimento do individualismo ocidental ao longo da trajetória humana, evidentemente, nenhuma ideia nasce do nada, mas é uma tradição moderna que se preocupa com a proteção do indivíduo e das suas prerrogativas em relação ao arbítrio. A diferença talvez seja em relação a outras correntes, filosofias políticas, é a análise ser centrada no indivíduo e na consequência das ações do indivíduo? Sem dúvida, porque se você dissesse, por exemplo, como normalmente se diz, o liberalismo é a doutrina política que defende a liberdade, é uma definição, nesse caso, muito simples, vem do radical, de verdade, liberalismo. É muito simples, é muito fácil você dizer isso, mas só que tem um porém, tem um problema. Todas, praticamente, as correntes políticas dizem que defendem a liberdade. Você não vai encontrar uma corrente... Marxistas dizem que defendem a liberdade, só que a liberdade para o marxista é aquilo que é alcançado quando a luta de classes é abolida, e você tem a abolição do Estado depois de ele ser hipermaximizado pela ditadura do proletariado, que é uma contradição interna. O fascista vai dizer que ele defende a liberdade, está lá na doutrina do fascismo, do Mussolini, só que a liberdade para o fascista só é atingida de fato quando o sujeito está imerso na engrenagem orgânica do Estado e cumpre a sua função dentro dessa engrenagem, submetido ao líder. Quer dizer, todo mundo vai falar a liberdade, os tradicionalistas antiliberais também defendemos a liberdade, mas a verdadeira liberdade não pode conviver com o erro. O que eles querem dizer com isso? Você pode ser livre, mas você não pode acreditar em nada que não seja, por exemplo, como geralmente acontece no caso deles, a Igreja Católica. A Igreja Católica tem que ser a religião oficial do Estado e as outras, se tanto, se eles concederem o direito a elas de existirem na sociedade, elas não podem ter o direito de fazer manifestações públicas. Você só pode professar uma outra crença privadamente. Então, dizer que defende a liberdade, todos eles defendem. Qual é o diferencial da liberdade do liberalismo? Como é que o liberalismo entende a liberdade? Por isso, isso é essencial para conceituá-lo como uma corrente própria e autônoma. É o entendimento que ele tem do indivíduo. Essa liberdade é a liberdade do indivíduo de manter a sua esfera privada, de fazer as suas escolhas, tomar as suas decisões e seguir os seus caminhos. Por isso que não dá para falar simplesmente é a corrente que defende a liberdade. Não, é a corrente que defende a liberdade do indivíduo moderno, o indivíduo entendido no sentido moderno, aquele que preserva a sua esfera privada. Que delivery é o normalismo que é a liberdade do indivíduo dos indivíduos. Uma grande independência